Já em Votorantim, as escolas municipais voltaram hoje com as atividades 100% presenciais. Quem está acompanhando é a repórter Duda Carnieto, que está ao vivo com a gente. Duda, boa tarde. Quanto tempo que a gente também não se fala ao vivo. O que você acompanhou nessa retomada por aí? Boa tarde. Bem-vinda de volta, Bárbara. Boa tarde para você e para todo mundo que está acompanhando o Acontece. Aqui em Votorantim, hoje é 100% da retomada das aulas presenciais. As aulas aqui na cidade, nessa unidade, por exemplo, estavam acontecendo desde o dia 4 de agosto, no sistema de revezamento. 50% dos alunos, uma semana 50%, outra semana 50%. E aí, aqui nessa unidade, já foi retomada em novembro 100% das crianças na sala. Só que ainda tinha as aulas remotas para as crianças com comorbidades ou que os pais tinham medo de trazer para a aula. Hoje, então, 100%, todas as crianças devem voltar às aulas. Agora há pouco estava a movimentação aqui na frente, as crianças chegando. Aqui em toda a cidade, essa é a primeira cidade da região de Sorocaba, com 100% de retomada nas salas de aula, nas escolas. Hoje, são 58 escolas municipais retomando as aulas e cerca de 11 mil alunos. Do maternal 1, 2, pré-escola e também do ensino fundamental, que vai do primeiro ao quinto ano. A gente conversou com várias mães que dizem que apoiam essa volta, que as crianças precisam voltar, porque de casa elas estavam aprendendo, mas é outra coisa pessoalmente. Mas também que precisam manter todos os cuidados. E as crianças estão muito felizes em voltar. Falam até que em casa era legal, mas que não tinham contato com os amiguinhos. Mas elas estão bem conscientes, viu, Bárbara? Sabe que precisam manter distanciamento social, uso de máscaras e álcool em gel. Eu volto com você. Tem criança que dá aula em adulto, viu, Duda? Sabe que tem que usar máscara, já pai e mãe estão aí comendo bola. Bom, obrigada, viu? Bom trabalho para você. Até amanhã.